. 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 Eu agradeço e sei que juntos poderemos ganhar. Todos nós vamos, 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 vamos. Vamos treinar todos nós vamos, vamos, vamos. Versão brasileira, Central. Levante a cabeça. A muralha pela frente não assustará a gente. Sei que não estou sozinha, mas jamais desistimos. É o objetivo, eu acredito na vitória, pois você está comigo. Paracol? Nada impossível. Você acredita na minha alma, a samurai é como um relâmpago. Desde que eu esteja junto com vocês. Se você sair comigo, nada poderá nos abalar. Saiba que qualquer batalha, poderemos ganhar ou perder. Eu sei, sou mais forte. Mas se cheguei até aqui, eu tive alguém pra me ajudar. Porque ninguém vence sozinho, mesmo se eu não puder. Eu estarei sempre aqui para o que precisar. Nossa amizade parar. Sempre sei que vai durar. Não é vocês falando e eu não tenho a mínima ideia. Todos juntos, vamos juntos, juntos iremos treinar. Todos juntos, vamos juntos, juntos para ganhar. Todos juntos, vamos juntos, juntos iremos treinar. Todos juntos, vamos juntos, juntos para ganhar. Todos juntos, juntos, vamos juntos, juntos. Todos juntos, vamos juntos, juntos, juntos. Ué, Goinge, você não devia estar no hospital geral? Tem que dar a boa notícia pra sua irmãzinha. Awww. Clara. Muito obrigado pela força. Pô, Goinge é muita gente boa, né, mano? Eu que agradeço, Endo. Cuidado, Chorin. Vê se não vai deixar ele cair no chão, senão a gente vai ter problemas. Sim, isso eu sei. Meu Deus. Ei, irmã, parabéns. Valeu, mas isso é só o começo da minha brilhante carreira nesse esporte. Por que Eikinosa e Domo saíram correndo depois que terminou o treino? Ué, Kazemaru, você não lembra? Um pouco antes do jogo terminar, o Nishigaki ligou. Nishigaki? Que surpresa. Sério, o que achou da final? Puxa, ligou pra dar os parabéns? Que consideração. É, é verdade. Por isso foram ver o Nishigaki, pra dar a boa notícia. Agora entendi. Então era isso. Mesmo assim, não precisavam sair correndo. Podiam ir depois da sessão de fotos e das entrevistas. Não tem nada de mal. Eles são muito amigos desde que jogavam na América. É normal que queiram dar essa notícia aos companheiros. Tem razão. Eu também tenho que dar a notícia pro time de atletismo. Algum de vocês se imaginou chegando até aqui? Sou mioka, lembra quando éramos uma equipe de sete? Ah, tá, 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 tá. Sei, 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 sei. O que fala meio blibbles, né? Ah, é porque eu decoro os personagens com coisas específicas, entendeu? Ele eu decorei com uma voz bíblica. Por acaso fez algo muito importante? Graças a minha estratégia de retirada, na partida do Instituto Imperial, Gwendy voltou ao campo de futebol para apoiar a nossa equipe. Em poucas palavras, o primeiro jogador que se sacrificou para que Raymond tivesse sucesso fui eu. Foi um covarde, isso sim, convencido. Querem saber? Eu sempre tive certeza que esse dia chegaria logo. Valeu, Aki. Obrigado. E diga-me, que desafios enfrentarão agora? Já que são os melhores... Ela tá andando de trem. Qual será seu próximo objetivo? O próximo? Isso é verdade. Parece mesmo interessante. Acho que tem ainda muitos adversários dignos para enfrentar. E onde será que eles estarão? No mundo todo. E eu mal posso esperar para enfrentá-los no campo. Vai vindo por braça? Parece genial. Será emocionante. É tanto que eu acho que vou ter que ir no banheiro o tempo todo. Que legal. Jogaremos em nível mundial. Então temos que treinar. Sim! Hospital Geral Inazuma. E aí? Aton Costa. Muito obrigado pelo Subcon Prime. É nóis. Muito obrigada. Bem-vindo. Pô, que bonito. Ai, ele levou florzinha para ela. Escuta. Nós ganhamos. Pô. Irmão. 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 Eu espero que ele não esteja sonhando Yuka Meu time Ganham as finais Até que enfim Chegamos a cidade de Inazuma O que é isso no céu? Ah Ah O malvado do Fensmir Tá com uma bomba Eu não posso acreditar O que aconteceu com a escola? Que desastre São vocês, crianças Senhor diretor Oi Fico feliz em vê-lo O que aconteceu com a escola? Foram extraterrestres Extraterrestres? Exatamente Foram extraterrestres Destruíram nossa escola Impossível O senhor deve estar enganado Diretor O senhor Fura o cabo Nossa Olha isso É um time do Super 11 Eu não acredito Mas por quê? Mas quem será que fez isso? Vocês estão bem? Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem Estão bem Fizemos tudo o possível Para lutar contra os extraterrestres Jogamos como vocês Para detê-los Não queremos decepcioná-los Jogar como nós? Do que você está falando? É sério? Foram atacados por extraterrestres? Senhor Furukabo O senhor também? Oh É você Eu queria ser o goleiro Que costumava defender O gol dos Super 11 Mas eu não pude fazer nada Eu só fiz ridículo Sinto muito Tem certeza que eram extraterrestres? Sim Sim Nos desafiaram Para uma partida de futebol De futebol? De quem vocês estão falando? Eu não sei o que esperar De alienígenas Como eles são? Do que eles vivem? Nossa Senhorita Senhorita São eles Eles nos desafiaram Para uma partida de futebol Então Vocês são os extraterrestres? Viemos de um planeta distante Chamado alien Somos mensageiros De nossa galáxia Não queremos ser não educados Por isso agiremos de acordo com o seu sistema Com o propósito de mostrar Nossas verdadeiras habilidades Decidiremos tudo Pelo futebol Ou seja Usaremos esse método Para escolher Um indiscutível ganhador Assim Comuniquem o seguinte aviso Há aqueles que considerem especialistas nisso Se não nos derrotarem Nenhuma partida de futebol A terra deixará de existir Agora eu estou entendendo Foi por isso que o Super 11 desafiaram vocês para um jogo Não sei se vocês vão ver Nosso time vai dar uma surra em vocês Observe Acabamos de fazer pó da sua escola Até agora Era só jogo com crianças Agora tem alienígena Se isso pudesse ser considerado Um verdadeiro desafio Não me importa se são extraterrestres Isso não vai ficar barato Destruíram a nossa escola O que? Pessoal Vamos mostrar para eles O nosso estilo de futebol Imagina se Um dia isso acontece na terra E nós temos que fazer um time Para proteger a terra O que é isso? 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 Por favor, aguente O que é isso? Foi em japonês Como se atrevem a fazer isso? Canawechsel mil vezes Olha só Capitão! Capitãozinho, você tá bem? Você tem que ser forte Calma, eu tô bem Pra onde eles foram? Cadê os extraterrestres? Sumiram Como é? Gente, quem seria o time pra representar o Brasil pro mundo não acabar? Brasil não, né? Tem que ser os melhores jogadores do mundo O Vasco Nesse leva sozinho Galera, sabe quem iria nos proteger? Luva de pedreiro, vocês tem dúvidas? Não, não deu tempo de utilizar a técnica Não é mesmo? É Ele vai lançar um receba melhor do mundo Eu acho que é o equinócio Oi, alô? Alô, quem fala? Oi, pai O quê? Os extraterrestres também estiveram aí? Ei, venha nos ajudar Traga uma moca rápido Chegamos tarde Que vieram há pouco Atacaram o Nishigaki e os outros Caraca O que eu disse? São umas bolas escuras Por favor, me diga onde você está Depois eu explico Os extraterrestres agora estão na escola Casamino Na Casamino? Espera aí Quer dizer que eles estão na Casamino? É Disse que os extraterrestres estão desafiando o time de futebol A gente tem tempo É um bairro vizinho Então vamos lá Nós temos que ajudar Esses caras não vão se dar bem Natsumi Como foi que o seu pai ficou sabendo da localização dos extraterrestres? Não tenho a menor ideia Ele é um Só sei que algo estranho aconteceu enquanto os garotos jogavam as finais do torneio Precisamos descobrir Rolou um app de 10 minutos já Depois que eu termo na live eu vou deixar a sala Ah, pensei que era só 3 no time deles Pouco destruímos a escola Raymond Então, a escola Raymond foi destruída? Ei, cara A Raymond é uma das mais perigosas É muito perigosa Melhor a gente se retirar Sim, é verdade É melhor proteger a nossa equipe Não tem nada demais em renunciar Já decidiram? Sim Já decidimos Não aceitaremos o seu desafio Já vi um time de extraterrestres no jogo de futebol São os covardes Espere o que pensem fazer Os destruir Aqueles que recusam o nosso desafio serão considerados perdedores Portanto, merecem ser Destruídos Boling Sabia Aí tem um ponto São eles São eles Boling, a escola Raymond Deixa eu ver se eu entendi Vocês querem nos enfrentar no lugar daqueles covardes É, nós queremos sim Na verdade Somos nós que deveríamos proteger esta escola Mas nós desistimos E não quisemos encarar as consequências E a Sunaga Preferiram desistir a proteger a sua escola Mas nós não faremos isso Pessoal, nós vamos jogar Se preparem Tudo bem Traga uma bola pra mim Anda Já vou Vocês não vão jogar com essa bola? Pode esquecer Decidimos jogar no seu nível Como é? É do Fibicão Caraca, até os extraterrestres São mais Temgador Não se deixe levar por sua ira Humildes Do que aquele Dofens Mirsau Isso significa que Somioca será o único atacante Poderão jogar Não se preocupe com isso É isso aí Além do mais Pode contar comigo Uhum Muito obrigado, amigos Eu quero saber o nome de vocês Nós somos o time de Fintima da Rainbow Pilos 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 Podemos dizer que somos do planeta alien Tá bom Pode continuar Isso mesmo E o nome da nossa equipe é Tormenta Gêminis Meu nome é Lessy E então É hora de começar Quem vai ser o árbitro? Desculpem Se quiserem eu posso ser o árbitro Claro É uma boa ideia Caramba, galera Vamos ter pela primeira vez um árbitro Será que teremos faltas? Ou não existe mesmo? Eu estou muito preocupada com os garotos Fica tranquila Tá tudo sob controle Se bem que eles são alienígenas Eles não fazem o que? Dá tempo Eles precisam de um descanso Não importa que tipo de futebol seja Essa é uma oportunidade a mais Pra que eles ganhem a partida Quero só ver se os ETs Vem pra cima Droga Por que não se move? Somioca! Impacto legal Ok 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 Capitão! Droga! Não deu tempo pra fazer a mão demoníaca. Essa é a velocidade que tem os extraterrestres. É muito cedo pra desistir. O jogo só começou. Parece que vocês têm um ditado muito correto. Cão que ladra, não morde. Deslize o filósofo! Fazer, Maru! Impossível! Galera, galera! Por que ninguém disse que o maior inimigo não ia ser o Colégio Zeus? Tá tudo bem? Eu machuquei a minha perna. Substituição de jogador. Goenge? Você pode levantar? Sabia que você ia abandonar a gente. Valeu, Goenge. Goenge! Cuide do Shido, por favor. Nós te amamos, Goenge! Que bem que você entrou pra tomar pau também, né? Mãos à obra, Endo! Vamos lá! Muito bem, pessoal! É hora de contra-atacar! Vamos fazer um relâmpago! Saquei! Pô, eu quero ver como que vai ser esse goleiro. Relâmpago! Seguidor! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.